e fala é tudo bem com vocês hoje fazer mais um vídeo de sorte online a pedir da galera que quer saber como faz o resgate aqui no site bom então acho que o vídeo vai ser curto porque isso é muito simples e rápido mas como a galera pediu vamos lá fazer o vídeo já estou aqui dentro do site mas galera quem for usar o smartphone tá você vai no canto superior esquerdo e clica nas três barrinhas minha conta e lá tem um resgate ou então é só dar uma verificadinha aí na página inicial que vai ter algum lugar escrito resgate então vamos lá e aqui no site eu vim aqui a mesma coisa ver minha conta no caso do smartphone vai ficar três barrinhas e vai tá e aqui ó resgate prêmio vocês vão clicar e aí nessa página que já vai resgate tá galera aí muita gente perguntando aí nos comentários dos vídeos mandando para mim o meu e-mail se precisa enviar para sorte online algum documento via correio ou via e-mail não vai não precisa tudo é aqui nessa parte tudo é online digital tá tudo dentro do seu aplicativo na sua conta que você criou seu login aí bom então eu deixei aqui esse valor aqui de 59 para também fazer o simulado tá e a galera tá querendo aí deu uma de resgatar necessita ter um valor mais de 350 porque 350 o valor da taxa que é cobrada pelo banco a taxa de transferência tem que ter um saldo superior daí para lá você pode resgatar qualquer valor que vocês quiserem tá então deixei esse valorzinho aqui só para fazer o vídeo para vocês mostrando então primeiramente nessa página que ele vai colocar o valor que você quer resgatar né o valor total do seu prêmio ou um tanto que você quer resgatar aí a pessoa não quer resgatar tu dá exemplo tem uns 50 mil a sua resgatar 10 mil tem importância não entendeu uma coisa galera que vocês não podem fazer muito importante tá não pode fazer essa dica aqui eu acredito que ninguém sabia e não pode comprar crédito e com esse saldo porque se vocês compraram o crédito com esse saldo de prêmio você não consegue resgatar mais tá aí você vai ter gastar se você ganhou aí colocar um valor menor é 50 reais 100 reais e eu vou te vir aqui e clicar comprar crédito aí já era se não você não consegue resgatar mais para o resgate aqui é só do prêmio e você ganha aí das apostas beleza então vamos lá vou digitar o valor aqui eu vou resgatar aquele cinco e nove e agora galera outra coisa que você tem que fazer aqui é selecionar tá é os dados bancários e o cpf já tá preenchido aqui a parte cpf eu fiz um vídeo aí anteriormente é ensinando a galera fazer resolver a conta da caixa tem e lá na hora da edição não percebi ficou meu cpf exposto tá tá aqui de novo exposto é aproveitar falar com a galera aí cpf exposto hoje em dia não não significa nada esse meu cpf aqui ele é meu pics tá é minha chave pics então então se a galera aí quiser mandar alguma alguma coisa para mim pode mandar via pics aí cpf é meu pico só aproveitando aí porque muitos comentários no outro vídeo lá cpf exposto cpf exposto você pega não tem muita coisa a ver não tá tá aqui ó ele achar pics para mim também eu já uso ele para tanta gente fazer transferência bancária então continuando aqui vou selecionar o meu banco também eu vou deixar aqui tá esses dados bancária aí já vem geralmente você expõe para a galera também fazer transferência bom então meu banco é o banco bradesco e você vai escolher o banco aqui primeiro e aí vai escolher o tipo da conta a colocar corrente e aí você vai digitar agência vai digitar o número da sua conta pode ser corrente ou que você não está sendo da sua titularidade muito cuidado tá galera para não errar e é esses dados aqui o que serra pode para outra conta aí o sorte online não tem responsabilidade com isso ele depois de tudo pronto aqui só você clicar em resgate ou confirmar resgate clicou vamos ver qual a mensagem vai dar aqui tá aqui ó confirma resgate o valor resgatado será de cinco e nove você poderia aproveitar seu saldo para novas apostas utilizando de forma de pagamento débito e debitar nos seus créditos e tem certeza que eu gostaria de confirmar esse resgate ou então ele tá perguntando aqui galera se vocês quer realmente confirmar resgate ou que vocês quer usar esse valor para poder fazer uma aposta então eu quero resgatar clicou resgate ele já deu aqui vocês confirmar tá tá dando aqui para confirmar banco agência é o titular da conta você pede da conta o valor solicitado e o valor líquido vai receber e tá aqui ó eu falei com vocês 350 ataque do resgate tá então já vem descontado na transferência e isso não é do sorte online esse aqui é do banco esse é um banco que começa a taxinha aqui e ficou resgatar ele processa e pronto chegou a mensagem aqui ó seu pedido de resgate foi efetuado o depósito será feito em até nos próximos cinco dias úteis e fechou galera se gostou muito desse vídeo deixa seu like compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficar sabendo se não foi inscrito no canal como você se inscrever e pode deixar sugestões de vídeo fazer pedidos de vídeos é sobre sorte online sobre todos os outros as outras categorias de vídeo que eu faço aqui no meu canal e com muito gosto eu faço um vídeo mostrando para vocês tirando sua dor falou o vídeo só foi isso é isso por hoje eu vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo fui E aí E aí E aí E aí